O quadro novo é Eu Nunca. Como é que é isso? Ah, o que vai acontecer é o seguinte, senão vamos fazer um troca-troca aqui na rádio, eu vou pra lá, Leandrinho vem pra cá, e eu vou fazer umas perguntas pra vocês. E é Eu Nunca. Eu Nunca. Se vocês já fizeram, ou se vocês Eu Nunca, vocês não fazem nada. Agora, se vocês já fizeram, vocês vão chumpar o limão. Limão? Com sal? O negócio era pra ser cachaça, né amor? Mas aí a gente tá procurando lix tu pra poder patrocinar nós. Verdade, verdade. E aí, né, quem tiver cachaça pra dar pra nós, o próximo a gente faz cachaça. Sueli, traz pra gente. Deixa eu fazer isso. Eu Nunca. Eu vou fazer uma pergunta, eu nunca. Se eu fiz, eu chupo o limão. Se eu não fiz, eu deixo. E se eu não quiser responder? Não tem de não querer responder, amor. Senão a gente não... Eu Nunca Mandei Nudes. Sal, não. Nunca mandou Nudes. Nunca mandou. Isso é sem graça, gente. Calma, moleque. Nossa, mas quantos Nudes você já mandou, amor? Eu sou horrível. Eu Nunca. Eu vou colocar alguma coisa nesse lugar, meu Deus. Próxima. Eu Nunca Fiz Amor em Um Lugar Estranho. Que lugar estranho que vocês já fizeram amor, amor? Debaixo de uma caçamba. Eu Nunca saí com um ouvinte. Vai chupar o limão todo. Só sair? Sair, você sabe o que é, né, meu amor? Madre Teresa, vocês estão sócios que não sei mexer nesse trem aqui, que você não bota com o padre. A cata chega. Vai pra próxima ou você vai continuar chupando, amor? Ele já chupou todos os limões. Vocês dois combinaram essa parada pra... Não combinaram, não, ué. Eu Nunca Fiz Amor no Primeiro Encontro. Vai. Ai, nossa, vocês são bandidos, hein? Não pode nem tomar um... Tomar um vinho, pelo menos. Bote pra moer esse negócio aí. Ai, eu vou mandar uma tranquila, tá bom? Vai, né? Então tá, vai, vai. Eu Nunca Briguei Sem Ter Razão. Já? Já brigou? Sem Ter Razão, com certeza. Sem Ter Razão. Posso chupar limão, viu, Leandrinho? Você já brigou sem Ter Razão? Muito bem, isso que eu sei. Vai pra... Nunca me fantasihei na hora H. Na hora H de fantasia... Nossa, Nina, isso aí é a sua cara, né, Nina? Não, não é que é a minha cara, mas a gente sabe... É o da Lisca. Se vi sempre, se vi bem. Não, se vi bem, se vi bem. Não, você nunca fantasiou, não? Ai, que bom. Isso aí não, nunca não, tá louco? Então tá, eu nunca dei beijo grego. Sabe o que é beijo grego, não? A minha mãe não sabe mutar o telefone. Você sabe o que é beijo grego, não? É show de bugar. Meu Deus do céu. Eu já ouvi falar, pera aí. É beijo no... Cadê? Nossa pergunta não pode te fazer. É beijo. Não. Não? Não? Não foi? Não, não. Não, cadê o beijo grego? Então tá bom. Eu nunca mandei mensagem de bêbado ou bêbado e me arrependi. Não? Não bebo. O Leandro matigou. Eu sou boazinha, deixa eu doar um limão pra ele. A gente manda mensagem sem arrepender, sem estar bêbada. Semana que vem eu vou fazer. É, vai fazer? Então tá, meu filho. Eu tenho personagem, eu faço o que eu quiser. Não adianta usar o personagem. É, você e o... Não, eu falei pra ele. Pra ele e pra Roberta, eu não. Tudo aí. Eu nunca fiquei com parente. Ah, acho que deve ter beijado meu primo. Leandro, você é muito bandido. Nossa senhora, você ficou com parente? Meu primeiro beijo foi na minha prima. Foi? Eu beijei meu primo também. Primeira vez que eu beijei foi minha prima. Eu nunca quis pegar alguém do meu trabalho. Ou peguei alguém do meu trabalho. De querer? Ah, dois limões. Mentira. Gente, aquela rádio... Qual é o nome da falecida lá, Leandro? Você falou trabalho. Você não falou onde quer? Ah, eu falei trabalho. O trabalho de vocês aqui, vocês trabalham de rádio há 22 anos. Eu trabalho há 50 anos. Eu trabalhei de garçom já, o pará. Eu sou cantora. Vocês sabem o que eu quis dizer. Trabalhei de garçom também, tá? Pedreiro. Eu trabalhei com o muro de pedra. Tentei batendo laje, pisouro de ponte. Ah, vamos lá. Saudade do muro de pedra agora que me deu. Ah, que bom, acabou. Você quer a última? Graças a Deus. A última, porque tá faltando cinco minutos. Bota essas cinzas aqui. O limão tem um vento com as cinzas aqui. Não sei quem foi a falecida, mas é uma cinza. É, é um gato. Morreu o gato, não bota a cinza do gato. Acabou? O último é o seguinte. Eu nunca traí. Pronto. Nossa, já traiu, menina? Quem nunca, amigo? Quem nunca, lá. Não chupou, não. Olha lá. Ele nunca tem relacionamento. Bom. Eu acho que você nunca namorou sério, muito tempo. Comecei a namorar até 16 anos. Já tinha relacionamento sério. Já namorou? Já namorou? Claro. Então essa foi. Quanto é você, rapaz? Vai te catar, vai. Acabou. Eu quero fazer essa conversa. Foi boa, foi boa, foi boa. Volta pro seu lugar. Tchau, me viu com a mão daqui. Gente, mas chupou os limões. Vocês eram coisa pra me ferrar, mano.